Vamos ver se vocês estão realmente me ouvindo. Muito boa tarde, minha gente. Como vocês estão? Começa agora mais um Pode Falar com o Valstal. E hoje eu vim falar pra vocês de algo como está aí no título, né? A chave, né? É uma chave para uma vida equilibrada. Isso se chama prioridades. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre prioridades. E eu vou falar sobre o que eu falo sempre pra vocês. Não é sobre verdades ou mentiras, certo ou errado. É a minha visão sobre as coisas. Então eu vim falar hoje pra vocês um pouquinho sobre prioridades. Prioridades são coisas que a gente considera importante ou urgente. Essa é a real. Vou colocar aqui, ó, pra mim ver quem tá falando comigo e quem não tá. Então, são coisas que a gente precisa gerenciar que a gente acredita que seja importante ou urgente. Como eu faço isso agora, depois de um mês, e eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Pegar desse um mês... Vamos supor que você tem muitas coisas pra fazer. Desse um mês, a gente comece a listar coisas de um mês e a gente vai diminuindo por semanas. O que a gente vai fazendo? O que é muito importante, a gente vai listando, colocando na frente. E depois, a gente vai vendo o que é urgente. Então, a gente tem que fazer uma lista e ver o que é mais urgente, o que é mais importante. O que a gente consegue deixar pra mais tarde ou delegar pra alguém fazer, a gente vai tirando da nossa lista. É assim que eu faço real. Mas antes, eu vou contar uma história pra vocês. Esse podcast foi uma coisa que eu já imaginava, eu já queria fazer. Só que o meu tempo é muito... Eu tenho muita coisa pra fazer, como eu estou falando aqui. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu sempre trabalho, eu trabalho até as quatro. E eu precisava fazer, em dois dias da semana, um podcast, um ao vivo aqui pra vocês. Por que o ao vivo? Isso já é eu gerenciando o meu tempo. Por quê? Como o meu tempo é muito curto, eu precisava fazer algo que eu não precisava se editar. Então, pra que eu não precisasse editar, tinha que ser algo ao vivo. O que eu ia fazer ao vivo? Vlog, não tem como a gente fazer ao vivo. Então, eu falei, eu pensei, vou fazer um podcast. Eu falando do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonho, do que eu quero. E aí, eu pensei comigo, vou fazer um podcast pra eu conseguir postar no meu canal. Porque, pra quem não sabe, a gente tem um canal de motorhome, né? Que a gente tem um canal que é o Trips for Two, que é um canal paralelo meu. Pra gente postar tudo sobre as nossas viagens e tudo mais da nossa construção do motorhome. Eu criei esse canal, né? Esse daqui que eu estou falando agora. É que vocês falam agora. Pra eu fazer vlog e postar de tudo um pouco. Parei um pouquinho, fiz toda aquela mudança, que vocês já sabem. E aí, o que que eu fiz? Vamos voltar no Gerenciar o Tempo. Eu estava com muita coisa pra fazer, eu tenho muita coisa pra fazer. Só que eu, como evangélica, que vocês sabem. Eu sou evangélica e eu estava deixando um tempo que seria importante pra mim. Que é, a minha espiritualidade estava deixando de lado. Isso quer dizer que coisas prioridades e coisas importantes e urgentes a gente deixa pra trás, sabe gente? Então, só pra lembrar vocês que isso é muito importante pra minha vida. É o que gerencia a minha vida. E mesmo assim, eu estava deixando de lado. Então, vamos falar sobre prioridades. Isso, pra mim, é uma prioridade muito grande, que é a minha intimidade com Deus. O que que eu tinha, o que que eu tenho de tempo agora? Na verdade, eu não tenho tempo. O que que eu fiz? Eu acordo todos os dias às quatro e meia da manhã pra trabalhar. Então, assim, é o meu tempo mesmo de tomar o café, me arrumar e sair. O que que eu fiz? Como eu acordo quatro e meia, eu falei, eu preciso voltar a ter esse tempo, né? Que é um devocional pela manhã. Então, o que que eu fiz? Peguei desses, é, dessas meias, desse tempo, né? Peguei vinte minutos na manhã. Eu acordava às quatro e meia. Agora, eu comecei a acordar às quatro e vinte da manhã. Somente pra fazer o meu devocional. Ainda é pouco. Pro tanto que Deus faz na nossa vida, ainda é pouco. Mas, o que que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo pra priorizar isso que é muito importante na minha vida. Que é fazer o meu devocional. Eu estava deixando de lado algo que é muito importante. Então, isso muda, equilibra a vida da gente. Pra mim, no meu caso, como evangélica, eu acredito que vocês também. É, você, de tudo que você gerencia no seu tempo, você priorizar o seu tempo com Deus, pelo menos vinte minutos pela manhã, isso muda a vida da gente. Isso, pra mim, mudou muito. Porque só de você estar ali, conversando com Deus, pedindo pra Deus direcionar você, no seu dia, tudo já começa a mudar. Tudo já começa a ficar diferente. Então, prioridades são coisas que são importantes e urgentes. Pra mim, estava sendo urgente. Porque eu estava deixando de lado algo que eu gostava muito de fazer, que é devocional. Eu estava deixando de lado. Isso mudou a minha vida quando eu comecei a gerenciar o meu tempo. Vinte minutos do meu dia mudou toda a minha rotina. Ah, mas você está perdendo de dormir vinte minutos. Não, gente. Meu tempo com Deus. Não abro mão. Ler a minha Bíblia. Fazer o que eu tenho que fazer. De manhã, pra começar um dia saudável, pra começar um dia incrível, é isso que eu faço. Então, pra vocês começarem a gerenciar as suas prioridades, o que vocês têm que fazer? Colocar o que é importante em primeiro lugar. No meu caso, foi isso. Então, eu, no caso, perdi vinte minutos dormindo pra que eu acordasse quatro e vinte. Eu acordo quatro e dez e tenho vinte minutos de devocional pra isso melhorar a minha vida, melhorar a minha autoestima, melhorar a minha semana. Então, eu fiz isso e mudou a minha vida. Isso já faz um mês. Porque eu sempre só chegava do trabalho e fazia a minha oração ali. E agora não. Agora eu tenho esse tempo. Eu acordo e tenho esse tempo com Deus. E pra mim é muito importante. Tá sendo muito importante pra minha vida pessoal. Vocês estão me escutando, gente? Alguém fala aí comigo. Só pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Então, é isso que eu estou fazendo agora, né? E nessa lista, né? Vocês têm que definir prazos. Gente, prazos. Pra gente definir prazos, tem que ser prazos realistas, tá? Quando a gente fala em prazos pra coisa importante, você tem que falar, não, eu consigo executar em uma semana? Então, beleza. Então, vamos executar em uma semana. Se você acha que não dá, não coloque isso na sua lista como uma semana. Porque você vai se atrapalhar e vai atrapalhar toda a sua semana. Eu falo isso por causa desses vídeos aqui. Eu posto vídeos lá no meu canal, no Trips for Two, e eu preciso editar. Então, eu só tenho três dias pra mim editar e só a parte da tarde. Então, quando chega a tarde, eu priorizo, em vez de eu fazer a academia, né? Que é o meu tempo, que eu tenho também, eu pego esses tempos da academia, divido que eu faria academia, eu faço meus exercícios em casa, pego dessa uma hora, eu pego meia pra fazer exercício físico e meia hora pra eu poder editar os meus vídeos no YouTube. Então, é isso que me ajuda a gerenciar o meu tempo. Então, a gente precisa, pra gente, prioridades são coisas que a gente coloca como importante e a gente prioriza esse tempo que a gente tem pra fazer as nossas coisas. de todas essas coisas que a gente tem pra fazer, a gente tem que priorizar as coisas que são importantes pra gente, principalmente família, saúde, um tempo com Deus, né? Igual eu tô falando pra vocês, que eu... não tô vendo ninguém falando ainda. Então, trabalho, estudo, relacionamento, lazer, essas coisas são coisas que tem que ser prioridade na nossa vida. O trabalho, sim, mas o trabalho, você vai no seu trabalho, faz o que você tem que fazer, chegou em casa, é o seu momento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, prioridade são... nos ensina, né? A gerenciar o nosso tempo, né? de maneira eficaz. Então, é isso que a gente tem que fazer, priorizar coisas que são importantes, como família, saúde, trabalho. Trabalho é importante, mas a vida, relacionamento, lazer e família são muito mais. Então, o que eu vim falar pra vocês aqui é que vocês precisam ter prioridades, colocar coisas como prioridades pra que a sua vida seja mais eficaz, pra que o andamento da sua rotina seja melhor, eu conseguir fazer isso na minha rotina toda semana. Como eu faço a minha rotina por semana, o que que eu faço? Eu sento no domingo à noite e faço uma lista, listo tudo que eu tenho que fazer naquela semana, coloco o que é prioridade, faço uma... Eu gerencio o tempo, né? De maneira eficaz, o tempo, uma coisa que seja... que eu consiga fazer, né? Uma lista, né? Que seja real, né? Que a gente consiga fazer uma coisa que a gente consiga fazer com aquela realidade da semana que você tem e é isso que eu vou fazendo. E... O que eu vim falar pra vocês é isso, mas é isso, né? Pra vocês priorizar as tarefas de vocês, colocar, fazer uma lista bem legal, bem necessário. é necessário você fazer, né? Uma lista, né? Ajustar as suas prioridades, né? De maneira eficaz, que não atrapalhe sua vida, sua família, né? O seu momento com a sua família. E... É isso, pessoal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like aí maroto pra nos ajudar. Eu falei um pouquinho a mais do que eu deveria, mas o projeto é 10 minutos, a gente vem e fala o que a gente tem vontade, o que a gente precisa falar. E... É isso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Então, aceite as prioridades da sua vida e faça o que tem que ser feito. Tchau.